Olha aí, estamos testando o presente antecipado de aniversário da Adriana, uma cafeteira italiana. Eu comprei ela para ser indução e elétrica, mas já que a gente está motorando nesse momento que a gente acabou de sair da marina, a gente vai testar ela no fogão a gás mesmo. Conta aí, capitão, onde é que a gente está indo? A gente está indo para Tesco, uma ilha do Mar Friesen, que a gente ainda não conhece. E a ideia hoje é a gente conseguir pelo menos passar o Locked Winkenhausen. Está bem movimentada a água hoje, porque amanhã começam as férias de verão aqui na Holanda, as férias de julho. E a gente está bem atrás da Amsterdia Central agora. E é isso aí, até o final do dia. A gente quer estar ancorado na ilha de Crapple, mas se não der certo, a gente vai ficar para algum lugar no caminho, sei lá. A situação do pessoal. Está balançada aí. É o Matrix, é os barcos, é os ferry, é mais outro barco, é mais um cargueiro, aí mais uns veleiros passando, deixei todo mundo tonto agora. E daí, aqui tem a Jamaica, que é um revocador chegando. O negócio está... e lá na frente, lá embaixo da ponte, tem um monte de barquinho. E é o ferry, o ferry vai cruzar aqui na nossa frente, ai meu Deus. Jesus. Cenas tensas para o próximo capítulo. Caraca, a gente tem que dar um 360 aqui. Eu desci aqui porque o Adriano fez uma manobra radical para desviar do ferry do cargueiro, barra Jamaica, barra... Barra não, barra... Nossa, a gente nunca pegou tanto no meio. Não, amor. É o Sayonara, daqui do nosso lado. É o Sayonara? Como será que vai estar o Loki hoje, hein? Esquecemos de filmar o Loki hoje. Toda essa galera que está na nossa frente estava no Loki. E mais um barco aí do lado. O Adriano! E mais uns garotões sem camisa. Hoje foi bem demorado e agora tem a ponte. Cara, hoje está muito movimentado. Inclusive aqui, olha. Dois veleiros já cruzando a ponte. Em direção a Amsterdã. A gente vai sair, tem aquele veleiro na nossa frente. Tem mais um vindo aqui atrás. E ali também é uma área de espera para entrar no Loki. Bastante gente. Pelo menos a gente vai passar direto. Não vai ter que ficar esperando a ponte, não. É as férias, né? E o calor. E acabou fechando a ponte. Vamos ter que esperar, sim. Oi! Oi! Conta aí, Adriano. O que você está fazendo para a gente? Ah! Conta aí para a gente o que você está fazendo. Tirando as aulas que pegaram. Acho que a hora já foi. O propécio. Tu tirou isso aí? É, tu tirou em uma tacada tudo o que eu tirei várias vezes. É, eu fiz a técnica seguinte. Tu bota, que enrola com as duas comendo o máximo. É, eu pensei nisso, mas já tinha tirado quase tudo quando eu fiz isso. Até não adiantou muito. Acho que... Baita dia para velejar, hein? Olha aí. Olha o espelho que está. Não tem vento também. A gente até abriu a mestra aqui. Mas só para fazer um H mesmo e deixar ela dar uma arejada. Porque não tem absolutamente nada de vento. E vai ficar assim até o final do dia. Então é bem provável que a gente vá até o nosso destino de hoje. Que é a ilha de Crepple, no Ice El Mir. Ainda motorando, né? Mas a gente está indo bem na manhã. Não estou passando de 1.200 RPM. E amanhã também vai ter um pouquinho de vento. Mas nada muito significativo. E daí a ideia é a gente sair dali e cruzar o lock, a ponte e entrar no Wadden Zee em direção a Tessel. A gente vai sair por denouvel e é para ser umas de 2 a 3 horas de navegação, né? Com a corrente nos levando. Então esse é o plano para amanhã. Chegando lá a explorar a ilha em vários dias. Cara, para não dizer que é mentira, estamos velejando. Entrou um ventinho aqui, ó. Estou numa orsinha folgada. E já estamos quase chegando em Marquem. Estamos fazendo aqui 5 milhas. Mais ou menos uns 4 nós. Mas pelo menos não estamos mais com o motor ligado, né? Não estamos mais poluindo. Só deslizando na água com o vento. Olha aí, ó. Primeira vez que a gente pega nosso querido farol de mar aqui em reforma. Mas ele estava tão bonitinho. Não sei porque eles estão reformando, né? É pra ser pintura só. E, ó, o outro passando só no velejo ali. E a gente está, cara, com o curso setado para o Lockie Jankenhaus. Nave adulto Krabesrat. Não vai precisar fazer nada se o vento não mudar. Perfeito. O almocinho é o ramen. Que eu inventei aí com mix de frutos do mar. Molho de coco. Leite de coco, né? E a gente está numa dieta vegana. Então a gente está com essas massinhas aqui que são meio fibra, sabe? Então não é carbo. Vegana, eu falei. É, eu ia dizer. Viajei, viajei. E aqui, ó. Olha eu. Olha eu aqui, ó. Oi. É, na real... Vegana. Comendo frutos do mar. É que é fruto. Acho que não. É fruto, não é carne, entendeu? Não, é dieta cetogênica. Então a gente não está comendo carbo. E daí a gente descobre essa massinha aqui que é praticamente feita de fibra. Então dá pra comer uma massinha. Só que tu peida pra caramba, né? Porque é pura fita. Fibra é o bagulho. Pô, se passa o dia peidando. E aí, conseguimos no velejo aí. A última vez que a gente comeu, a gente comeu até noite. A gente passou a noite. Olha que beleza. Velejinho bem suave. Piloto automático mandando. Sem onda fica fácil. Até que funciona. Olha que lado de trás está com balão, hein. Olha que lado de trás está com balão, hein. Vamos aqui chegando. No lock de Jankenhausen. A Michelle já começou a dar uma organizada nas defensas e nos cabos. Para a nossa docagem. E ali na frente já dá pra enxergar os moinhos de vento de Jankenhausen. E já dá pra ver também a igreja. Aqui, ó. Daqui a pouco a gente está passando lá na frente. Beleza. Docadinho dentro do lock. Agora é aguardar eles fecharem. E a gente acessa o ICMira. A Michelle está dando um jeito lá na nossa Genoa que está em disciplinato. Não precisa enrolar tanto assim, eu acho. Cara, o mais legal desse lock aqui é que na verdade ele é um nave duto. Então tudo isso aqui, ó. É água, né. Dentro do lock. E daí se tu vai aqui atrás do muro, ó. São várias estradas que passam por baixo do lock, né. Daqui a pouco passa algum carro aí. Só pra não dizer que eu estou mentindo. Vamos ver. Lá, ó. Passou por baixo desse caminho de água aqui. O pessoal chegando aí no lock também pra... Docaia, acessar o ICMira. O pessoal vem na sagacidade, como diz o meu amigo Diego. Aí chega ele na parede e eles desaceleram. Pôr do sol. Chegando na ilha de Crapple. ICMira. Um pouco mais da metade do caminho pra Tessel. Eu diria 70% do caminho da Tessel. Já tá feito. Amanhã a gente motora, provavelmente, porque não vai ter ventos. E chega no lock. 360 aqui pra vocês verem esse céu roxo. Esse céu tá roxo. Não sei se vai me parecer roxo na tela aí, mas eu enxergo o roxo. Cara, olha esse pôr do sol aqui, meu. Lindo as cores. A gente tá chegando pra Ancorá aqui, atrás da ilha de Crapple. Já dá pra ouvir os pássaros, porque aqui é uma reserva. Já avistou vários, inclusive. E é lindo, geralmente. Eles fazem um... Estardalhaço no final do dia, né? Lá, ó. E aí, tô filmando. Tá ali a maruja, ó. Na faina da ancoragem. Já largamos a âncora, já testamos bem aqui. Estamos bem ancoradinho. Agora a gente bota esse cabo ali com o amortecedor pra absorver impacto, né? Se tiver onda. Mas aí é com a especialista ali. Cara, escuta só. Olha esses pássaros aqui. Olha a festa. Olha a festa. Olha a festa. Olha a festa. Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau.